SMG Muito mapa Vamos lá Se alguém Se alguém joga aí Belecópolis Eu vou estar deixando Meu nick aí Pra vocês adicionarem Tamo junto Eu vou fazer O jogo aqui de rush Eu vou rushando esquerda Esse vai ser meu jogo Com SMG Vou flanquear o time deles Direto Direto Vai ser a partida toda Flanqueando Estamos perdendo a luta Meu time tá perdendo Levo o primeiro aqui em cima Esse já era A vantagem é nossa Ai quase Triple kill Tá de sacanagem Aqui nesse jogo É quase impossível Você fazer 4 kill Triple kill Ou ter double Porque o life do personagem É muito grande De ser 50 E ninguém erra tiro Aqui nesse jogo Ninguém erra Os malucos são Sensacionais Os caras de jogo Tá maluco Não erra tiro Quase que eu sobrevivi Vambora Vamos dar respawn Já dá respawn de novo Mata, mata Quem pegar 75 kill Não é 75 É 75 abate Primeiro vence Aí tem questão Tudo de pontuação Eu usei lá Tem mais gente pra cá Direita Sempre tem gente aqui Opa Não tem O respawn virou O respawn fica virando direto Meu Deus Que nubada Se eu matar é god Ah mano Tomei costa do sniper Sempre tem que estar Quem joga de SG Sempre tem que estar Flanqueando os snipers Do outro time E direto O lado muda O respawn muda Então tem que ficar ligado No respawn Isso aí que eu aprendi Até agora Todo mundo aí Da partida Nível mais alto Do que eu Então se eu não ficar Em último Tá ótimo Tem mais um aqui Correu Caô É de longe não dá De média distância não dá Mas se essa MG aqui é difícil Dá dá Mas ela tá com o recolho Quase que incontrolável Eu mesmo tô botando pra baixo Por causa das outras habilidades Que eu coloquei nela Vem boneco Vem Vambora fazer esse rush Aqui ó Pela esquerda Flanquear os snipers Que ele tá massacrando Nosso time Levamos E lá Aí tomei né O cara com um pulo Foi Me arrebentou na bala Pode ser um assalto Provavelmente Tava de assalto Nem vi No replay da morte Aí a gente faz Esse flanqueio aqui Tático E procurando inimigos Ai Quase que eu roubei Sai daqui Sai daqui De longe não dá 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 né É mais difícil Nossa Três kills Esse aqui vai pra melhor jogada Bom Dei shield pro time Tem um aqui em cima Já rushou Já tomou Tá bom Uuuuuh 10 kills pro time Essa minha habilidade aí Aumenta Cadê 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 Tá aqui Subiu Subiu vai tomar Subiu vai tomar Subiu vai tomar A minha habilidade Aumenta mais 50 de life Pra todo mundo Dá um shield extra Ai tomei Já era Tá vendo Tomou tiro já era Terceiro lugar Tamo bem Tamo humilde aí Nossa Ah Filha da puta Esse aí é o especial do maluco Aí dos especialistas Aí que eles lançam Esse lança granada Que mata Insta velho Muito forte Esse lança granada A minha classe é de suporte Então geralmente Ela não é uma classe De ficar em primeiro lugar Não Que eu fico em primeiro lugar São classes de atraco Profit Battery E outros caras aí Tô muito bem É melhor do que eu imaginava Depende do time do outro lado Também Depende do meu time Esse jogo aqui Depende muito de time Eu joguei Nossa Quase que foi um double kill Sensacional Frente a frente Assim cara É quase impossível Tomar dar dois Quase impossível Os caras tem que errar Muito tiro Roubei Ai quase que foi double Matou 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 o caralho O cara tá funkeando Vou deixar funkear Vou deixar com o time lá Eu devia evitar Que os caras funkeassem também Mas irmão Pô é muito trabalho Pra um SMG só Cadê o resto? Minimus Aí brincou Aí brincou Esqueceu de recarregar Porra Volta lá pra escolinha Vai fazer o B.A.B.A.B.C Porra Terceira série Só tem um cara Do meu time Que tá Mesmo level que eu Vitória Galera Winner Winner Tickin Rapidinho É isso aí, pegando o segundo lugar 1.67 de KD Caraca, melhor jogada Ministro E olha lá, cadê minha primeira kill Foi 3 aí, agora eu vou pegar o outro aí no headshot Que roubada Vingador, ah não, esse cara matou o outro Por isso que eu peguei Consegui matar, então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado, mata mata Partidinha rápida aqui que eu resolvi gravar pra vocês Se vocês tem outros modos aí Tem o Blackout, que é o modo Battle Royale Mas aqui na América do Sul tá difícil de achar partida no Blackout Se você joga, se você tem Black Ops 4 Eu vou tá deixando meu nick aí pra vocês Adicionarem pra gente jogar um Blackout também Essas aí são minhas últimas partidas, 15 kills E 9 mortes, pra quem começou a jogar agora Tá bom pra caraca, todo mundo aí no lobby Não, tem alguns só É, sinal que tem gente nova começando a jogar É isso aí, valeu